O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, participou de um fórum jurídico em Presidente Prudente. Barroso falou sobre o atual cenário político e democrático do nosso país. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, palestrou para juristas, estudantes e demais autoridades abrindo o fórum jurídico de uma universidade em Presidente Prudente. O tema foi a ótica sobre o Judiciário Brasileiro, onde Barroso falou do atual cenário político e democrático do país. Este é um debate anulamente nele-judiciado. O mundo geral, no Brasil particular, que vem sendo perigosamente atingido. A visita foi também em celebração. O ministro da Suprema Corte empresta nome ao Centro Acadêmico de Direito da Universidade. O ministro é uma bandeira, eu considero o ministro Barroso uma bandeira em favor do nosso Brasil pela luta, pela nossa democracia. É um evento organizado por alunos, membros do Centro Acadêmico, que leva o nome do ministro Barroso e que aceitou o nosso convite para que pudesse fazer a abertura deste evento acadêmico. Barroso falou durante duas horas para uma plateia entusiasmada. Num tom descontraído, mas sem perder a seriedade, comentou que o país vive um momento de transição positivo para um novo formato político e de consciência social. Citou as reformas, como a da Previdência, pontuando que era de fundamental importância. E também sobre a reforma política que se faz necessária para enxugar o que é praticado atualmente, considerando que há partidos demais, com gastos demais e pouca representatividade. Criticou regimes populistas e reforçou o papel decisivo da imprensa para filtrar o que ele chamou de universo das fake news. Mas foi sobre educação de base que o ministro do STF focou o debate para melhorar e engrandecer o futuro da nação. Acho que a educação está no topo da lista. O Brasil se atrasou, eu penso, na história, por não ter investido de maneira adequada e suficiente em educação básica. Nós só universalizamos a educação fundamental no Brasil praticamente 100 anos depois dos Estados Unidos. Isso explica muitas das causas da defasagem existente. Países que nos anos 60 estavam atrás do Brasil, como Coreia do Sul, por exemplo, fizeram um investimento maciço em educação básica e deram um salto na história. E acho que esse é um investimento decisivo em que os diagnósticos já foram feitos. Barroso comentou ainda sobre a votação marcada para essa semana no STF, que deve definir sobre a condenação em segunda instância. O ministro é a favor da decisão de não ser preciso se esgotar todos os recursos para o início do cumprimento de uma pena. Nós temos que criar um sistema de justiça que verdadeiramente funcione. Eu acho que essa foi uma transformação decisiva. E vou lamentar se houver um retrocesso.